Olha lá, mano, olha lá, aqui é banir isso aqui, mano Ó Não, 9-3 não dá não, porque todo mundo que faz 9-2 E 9-1 fica na minha frente, né? 9-3 não dá não Mas ó, já banimos o Jaime Jace, que a gente não quer jogar contra Aí na falta 53 minutos ainda Se pá, dá pra jogar essa série E começar a outra pra Ser o final, cara, a gente pqs 9-2, né? Porque tu vai jogar bem rápido aqui, bem rápido Porque cara, e jogar Não vamos desistir, não vamos desistir Ainda faltando pouco tempo, hein? Vamos desistir sim, vamos desistir sim, pô Porque não tem condições, pô Meu Deus, 215 pessoas, pô Assistindo a jornada Ei, o cara tá fazendo slowplay na seleção, pô Ei, slowplay na seleção de campeão Aí, bandeiro de escade Vamos de sobrepujar Esse de sobrepujar tá invicto, viu? Nunca perdeu nesta live aqui Nunca perdeu Vamos lá, vamos lá Peraí, ó, contra a gente Ó, esse cara aqui Ele não lida muito bem com nossos tanques de guerra não, hein? Não lida muito bem com os tanques de guerra não, cara Pombo, beleza O pombo com a guerreira em pedos é muito brabo, cara É broken Pombo com a guerreira em pedos é broken Pô, isso aqui é bom porque a gente com o pombo no campo comprou uma carta, né? É, mas a gente tá bem, cara A gente tá invicto aqui, pô A gente tá invicto É só tá no chat que aí eu vou fazer os sorteios Eu vou começar a fazer os sorteios Esteja no chat aí que a gente vai fazer os sorteios Darius, meu Deus O Darius é muito caro, cara Darius é carinho Pô, eu vou ficar segurando o jogo Até botar uns tanques de guerra, né? Eu quero tentar manter o máximo de saúde no meu nexo Pra botar os tanques de guerra Aí daqui a pouco os tanques de guerra vão fazer a braba Ó lá, balista, por exemplo, é um tanque de guerra É, Bielso Muito obrigado, Biel Pelo seu Ó, se ele tiver a carta Um novo anime cidadins E descartar essa aqui, ele perde, né? Pra matar a balista Cara, eu tô tremendo, pô, de nervoso É porque a gente ganha essa série É pra fazer 9 e 1 9 e 1 a gente passa, pô 9 e 1 a gente passa E se fizer 9 e 2 aí eu já não sei E com o cara fazendo slow play Aí é pior ainda, né? Porque não vai dar a chance da gente jogar outra, né? Pô, não acredito, mano A gente está muito bem, cara Boa noite, Vini Boa noite Ah, mano, olha esse cara no slow play, pô Meu Deus, mano Olha o que o cara arrumou, velho O cara arrumou um ligeirinho, mano Cacilda O critério é maior 2 a 0 E a gente fez muito 2 a 0, cara Muito mesmo Muito mesmo Nossa, ó Essa carta aqui agora vai ser O pinto vai ser fundamental pra essa carta comprar uma A gente está 7 e 2 a 0, exatamente Está muito bom a gente, pô Pô, 9 e 1 a gente se classifica de certeza 9 e 2 aí eu já não sei, né? Eu só não bloqueei com o pinto Porque essa carta aqui, ela vai comprar uma E aí vai ser interessante comprar E a gente precisa ter outro subtipo no campo, né? Ó Pela culatra, ok Ele descartou qual foi a outra? Ah, a carta do Kenny, né? Mas está bom que a gente veio com o Saurino, né? Ó Brawl, muito obrigado pelo sofá Você é muito bem-vindo, meu querido Tamo junto Olha esse dar o 7 e 7, hein? Ó lá, comprou uma Agora comprou uma carta interessante 5 e 3 nesse tanque de guerra Agora Agora tem jogo, hein? Agora tem jogo, senhoras e senhores Ei, não quero dizer nada não Mas daqui a pouco vai vir um dar o 7 e 7 Vai vir uma guerreira impiedosa E esse cara Esse cara não tanca o sobrepujar Esse cara não tanca, não tanca O cara não tem remoção Essa aqui é a maior remoção dele Essa aqui pela culatra É a maior remoção dele Ele não tem como segurar um Darius, pô Ele não tem como segurar um Darius E aí, ó Esses caras vão passar O Darius vai flipar Vai ficar com 11 de ataque, pô Insano Ó, a gente tem 3 irmãs também Pra bufar os caras Pirueta, sensacional A gente vai tomar 4 de dano agora Pô, caraca Vem de Dizimar, hein? Só quero dizer isso A gente vai ganhar no Dizimar, rapaziada Vamos ganhar no Dizimar, rapaziada Meu Deus Não é possível que a gente vai ganhar no Dizimar Vem de Dizimar Meu Deus Não é possível, cara Que a gente vai ganhar no Dizimar, cara Ó, o cara tá tentando passar o máximo de dano possível aqui, né? Ó, lá Passou 5 Tá bom Tá bom ainda Bumbuinho, ok Ó, eu vou começar Vindo com isso aqui Pra ver o que é que ele tem, né? O meu Darius flipando A pancada vai ser segura, mano Ei, eu tenho o Elixir de Ferro Ele não vai conseguir matar esse bichinho não Não vai não Um de dano nisso aqui Cara, isso era bloco, né? Apesar que isso aqui é um bloco bem... Vagabundozinho Deixa eu fazer as contas aqui, ó 5 10 Mais 11 21 O cara não tem como blocar, não, pô Ele vai tentar matar isso aqui Vai tomar o Elixir de Ferro A gente ganha o jogo Não tem como E depois você anda ganhando o Dizimar Se precisar O Darius flipa aqui Pô, insano Não tem como Pode vir com os maiores bundudos que tiver Que aqui não tem como Olha lá Ele acha que vai matar isso aqui, ó E aí a gente vai lá e dá um Elixir de Ferro Ou até umas 3 irmãs Eu disse Esse deck dele é só os caras da bunda magra Não tanca o Darius Não tanca Nem usei o Dizimar, viu? Uma porrada basta É o que o Dario disse, né? Uma porrada baixa E tá lá, pô Tá lá Passamos 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 Vamos lá Só falta uma, hein? Só falta um, ô chat E aí o mais importante E aí o mais importante Dois jogos pro Jace Kenney Jace Kenney Dois jogos aí Muito importante Ó Invicto de Darius Muito bom esse deck, cara Me surpreendeu muito positivamente E vamos lá Contra O Atrox Tem que tentar ganhar Antes do Atrox, né? Bora lá, rapaziada Bora lá A Pan Bombuíno Beleza Bom, vou manter essa mão A Bugiganga Pode ser muito boa Porque o cara às vezes não tem como blocar É uma unidade parruda A gente vai fazer um vídeo Só especial de Jace Kenney, né? Jace Kenney vai ser um vídeo bem especial A gente vai fazer um vídeo separado, né? Fora os vídeos da contenda Apesar que eu acho que amanhã vai ser o vídeo da contenda Não vai dar tempo de editar, pô Olha a hora já Sempre a lancinha, né? Pra deixar os caras mais fortes Deixa nós passar dois aí Deixa nós passar dois Por favor Deixa Ozanho Ozanho, deixa nós passar dois, por favor, cara Olha lá os caras de lowplay Meu Deus do céu, mano Cara, por que tem alguns gringos reagindo na tua live, mano? Eu não faço a menor ideia, mano Deve ser porque a gente tá 8-0, pô Ô, 8-1 agora, né? E aí os gringos tão Meu Deus, os gringos tão olhando Minha estratégia pra ganhar de mim amanhã, pô Os caras Deve ser isso, pô Os caras tão Manjando aí das estratégias, né? Pô, olha esse cara, mano Caralho, não, mano Esse aqui agora deixou bundudo demais, cara Vamos lá, vamos com calma, calma Ele tem bom buíno Talvez ele não tenha unidade Jason, interessante Buíno Bom, vamos tentar passar o máximo de dano possível aqui, né? Pô, três cartas só ele tem, hein? Ele só tem três cartas, rapaziada Ah, mas ele vai ter um combate, velho Acabou Pra calmar Pra exorcizar Oh, meu Deus Ele já amará, amará, amará Coragem Força Valentia Não vamos desistir, não vamos desistir, né? Pô, pior que a lança da Akin deixa o cara bravo, né? Vamos desistir sim, vamos desistir sim, pô Porque não tem condições, pô Não tem condições não, pô Passar, vou passar Não sei se era pra eu ter batida ali, não, cara Beleza Desafiar Vamos lá Vamos tentar passar dano aqui agora, né? Tentar passar dano aqui, vamos tentar passar dano O cara tem... Tomara que ele não tem unidade, pô Se ele não tiver mais unidade Vamos começar Pô, pior que é foda isso aqui, velho Pô, isso aqui é foda, cara Tô ferido Oito Calma, calma Finalmente, agora a gente vai começar Fazer alguma coisinha aqui, né? Ó, mantivemos o cara vivo aqui, né? Que é o importante Mantivemos o cara vivo aqui, que é o importante, né? Vamos lá Uh, isso Pela culatra Agora sim, rapaziada Agora sim Tem jogo, viu? Pera, eu tenho quantas manas? Três 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 Só que a gente não conhece Se ele rolar, eu tô mudando Se ele rolar, eu tô mudando Caraca, mano O cara tá só nas armas aqui, pô Ah, mano Mentira isso aqui, velho Pô, na moralzinha, pô O cara é muito bom de... Pô, o cara é muito bom, velho Na moralzinha O cara é um deus, pô Esse cara é um deus, pô Não tem como não, pô Pô, o cara é muito bom, velho Pô, o problema é que na prosa Vem isso aqui, né? Pô, na prosa vem A lança da arquinha insana aqui Apenas, né? Pode vir Pode bater com a Naka agora, pô Pode bater Pode bater Cara, o pior é que a gente vai de vez aqui agora, né? Isso Isso, cara As armas vieram no cara certo, pô As armas vieram no cara certo, pô É isso, pô Uma vez na vida o RNG deu certo, mano Tá lá, ó Tá lá Meu Deus, cara Foi, foi Pô, com a camisa do Aza, nós é foda, viu? Com a camisa do Aza, desculpa aí Mais um 2x0 8x2x0 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 Só tem isso a dizer aqui, ó 8x2x0 E, e, pô Eu acho que passou Não tem condições, pô Agora você não pode negar Mais 8x2x0, pô Não tem como Amanhã, eu acho que é a tarde A tarde, finalzinho da tarde É isso, pô Eu acho que deu, rapaziada Pô Olha o aposentado aí, hein? Olha o aposentado Dequezinho de sobrepujar Surpreendeu E o Jace Que ele não decepcionou também Ele não decepcionou Pô, é isso, pô Dá-lhe